Como você sabe se uma pessoa gosta de você ou se ela está apenas sendo amigável? Você pode estar recebendo sinais confusos de alguém e não saber o que fazer a respeito. Isso significa que eles estão romanticamente interessados em você? Ou eles apenas te veem como um amigo? Se isso é algo com o qual você está lutando, não tema. Hoje veremos 10 sinais de que eles estão apenas sendo amigáveis e não a fim de você. Mas antes, deixe o like, inscreva-se e ative o sininho de notificação. Então, ajuda muito a gente. Agora, de volta para o vídeo. Número 1. Eles não retribuem seus avanços. Você é sempre aquele que tenta se envolver com eles? Se você perceber que está sempre iniciando conversas ou planejando eventos com eles, provavelmente está preso na zona de amizade. Da mesma forma, se eles não estão lhe dando o tempo que você merece, pode significar que você não está na lista de prioridades deles. Embora isso possa aborrecê-lo ou fazer com que você faça algo incomum para chamar a atenção deles, lembre-se de que não há nada de errado com você do jeito que você é. Número 2. Eles ficam confusos com as coisas que você está fazendo. Você já tentou convidá-los para sair de repente? Como eles responderam? Se eles pareciam confusos, levemente desconfortáveis ou como se não se importassem, provavelmente o veem como apenas mais um de seus colegas. Afinal, se eles realmente gostassem de você, eles aproveitariam qualquer oportunidade para se aproximar de você. Portanto, se eles parecem confusos com suas ações, talvez seja melhor deixá-los em paz por enquanto. Deixe-os vir até você primeiro e depois você se envolve. Número 3. Eles falam sobre as pessoas que estão vendo. Eles se abrem para você sobre suas paixões ou casos recentes. Eles podem fazer isso porque realmente gostam de você, mas não de uma forma romântica. Não é fácil estar constantemente recebendo eles falando sobre suas paixões. Você pode sentir ciúmes ou desenvolver uma visão negativa de si mesmo. Nesse caso, pode ser melhor dizer a eles que você está desconfortável com o assunto e prefere falar sobre outras coisas. Número 4. Eles tratam você como tratam seus amigos. Amizades são boas bases para relacionamentos, mas e se eles estiverem agindo de maneira muito amigável, a ponto de não serem mais românticos? Sentir-se atraído por alguém vem com uma certa pressão. Você pode se pegar destacando intencionalmente suas qualidades atraentes para chamar a atenção deles. Portanto, se parece que eles estão fazendo exatamente o oposto disso e não tem medo de mostrar a você seu eu não filtrado, como se trocar na sua frente ou comer com a boca aberta, é provável que eles o vejam apenas como um companheiro. Número 5. Quando você sai, eles trazem outras pessoas. Você já ficou desapontado porque um suposto encontro se tornou uma sessão de mistura total? Quando você os convida para sair, eles sempre chegam com um ou dois amigos. Embora você possa estar frustrado e irritado com o que eles estão fazendo, pode ser a maneira deles de colocar limites entre vocês dois. Talvez eles já tenham ouvido falar de seus sentimentos e estejam tentando colocar alguma distância entre vocês dois. Eles podem estar trazendo outras pessoas para atuar como mediadores entre vocês. Número 6. Eles dizem coisas que fazem você questionar seus sentimentos. Você pensou que alguém estava afim de você apenas para dizer algo que destruísse completamente esse pensamento? Não é segredo que se alguém gosta de você, provavelmente vai elogiá-lo muito. Mas às vezes você pode confundir esses elogios com algo mais do que realmente são. É por isso que ajuda a aprender a aceitar elogios e deixar por isso mesmo. Tente não pensar mais sobre o que isso significa. Se eles realmente gostarem de você, eles vão mostrar e fazer mais coisas para que você saiba. Número 7. Quando vocês são provocados juntos, eles riem ou negam rapidamente. Eles são rápidos em ignorar os comentários das pessoas que provocam vocês dois juntos? Eles podem estar fazendo isso porque se sentem desconfortáveis em serem provocados por coisas que não são verdadeiras. Talvez eles só queiram ser seus amigos e não queiram que os pequenos comentários o incomodem de vez em quando. É uma droga, mas provavelmente é a maneira deles de garantir que não haja tensão entre vocês dois. Tente não levar isso a sério. Número 8. Eles enviam você com outras pessoas. Eles parecem felizes ou animados em encontrar alguém para você? Quando eles fazem isso, significa que estão satisfeitos em ver você sendo romântico com os outros. Caso contrário, eles começariam a mostrar sinais de ciúme ou irritação ao vê-lo com outra pessoa. Então, se eles estão liderando a busca de encontrar um parceiro para você, parece que eles só querem fazer você feliz como amigo. E se você achar desconfortável, é melhor dizer a eles antecipadamente, em vez de deixar que se transforme em um problema maior para você no futuro. Número 9. Eles te pedem favores. Você já teve muitas esperanças porque eles enviaram uma mensagem para você apenas para descobrir que era para pedir um favor? Se eles costumam pedir para você pegar algo para eles, dar a resposta para o dever de casa ou fazer com que você faça o turno deles no trabalho, é provável que eles o vejam apenas como um amigo confiável e nada mais. E número 10, eles pedem que você os coloque em contato com outras pessoas. Eles já se aproximaram de você e disseram que seu amigo era fofo e perguntaram se você poderia montá-los juntos? Quando chegar a esse ponto, eles provavelmente não terão nenhum interesse romântico por você e não saberão que você sente algo por eles. Porque se o fizessem, pedir esse tipo de favor seria inapropriado e mesquinho. Você está se sentindo inseguro sobre os sentimentos de sua paixão? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Se você achou este vídeo útil, não deixe de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo com aqueles que podem se beneficiar dele. E não se esqueça de clicar no ícone do sino de notificação para ser notificado sempre que o Psicologia Animada postar um novo vídeo. As referências e estudos utilizados neste vídeo são adicionados na descrição abaixo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Você acha que está na zona de amigos? Se não, parabéns! Essas são ótimas notícias. Mas se estiver, lembre-se de que não há problema em ficar triste e lembre-se de que o que falta hoje pode ser o que o amanhã trará. O importante é ser assumidamente você mesmo e o resto se seguirá. Você tem alguma zona de amizade ou experiências de confissão? Por favor, comente-os abaixo. Agradecemos ouvir suas histórias. Talvez você possa até encontrar alguém que também se identifique.